A polícia civil está tentando localizar um cidadão que furtou um celular de um comércio no centro de Londrina. Após pegar uma marmitex, o homem de boné e camiseta branca nem percebe que está sendo filmado. Ele vê um celular no balcão e seguro de que não há ninguém por perto, ele esconde o smartphone debaixo da marmita. Segundos depois, ele coloca o telefone no bolso. Após o furto, o criminoso paga o que pediu e vai embora. O crime aconteceu em uma padaria no centro de Londrina. A polícia civil investiga o caso. Isso é mais normal do que nós pensamos. Todos os dias acontecem furtos na cidade de Londrina e muitos deles são através de descuido. E se alguém souber de alguma coisa, se alguém conhecer essa pessoa, o que deve fazer? Nós pedimos às pessoas que estão assistindo o programa que se conhecerem esse elemento, é favor ligar o 97 e passar o nome e identificação dele que nós iremos atrás. Se você tem informação a respeito desse rapaz aí que praticou o furto, ligue para a polícia. Está indo em contato com a polícia civil. O cara foi cara de pau, né? Você viu? A menina saiu, ele vai lá, dá uma olhadinha de lado, coloca a mão ali, já pega o celular, dando o dirigeiro, coloca embaixo ali da sacola e olha o celular na mão, já colocando o bolso. Você acha esperto, né? Você se acha esperto. Mas a polícia civil está na tua corda, você que não vai te devolver o celular não, tá? Não vai não. Ó, quem avisa, amigo, é. Aliás, eu não quero ser seu amigo não, que eu não gosto de ladrão. Mas estou avisando, estou dando um recado aqui. Os caras vão te pegar. A polícia vai te pegar. A polícia vai te pegar.